Continuamos a nossa aventura pelos Estados Unidos da América, à procura de cidades com uma conexão histórica com a nossa cultura portuguesa. Hoje viemos parar no Bedford, em Massachusetts, com um espetacular museu com quase 120 anos de existência, dedicado à avaliação, um componente essencial no crescimento económico e social desta lindíssima cidade. e que estão voltando ao mundo e voltando com seus stories. E as histórias são ainda contadas hoje, e também inclui outras histórias sobre o conservador de conservação e como os quais precisam ser salvados, e como, em que, em vez de cair, eles estão tentando defender e preservar os quais. Então, nós tivemos essa grande mudança em nossa história, como um museu. Sem o Azoriano e a portuguesa influenciada no mundo, não acho que New Bedford seria a cidade que hoje é. Se você olhar para a mapas e olhar para onde os quais foram indo, eles estavam indo para o Azores, picking up supplies, picking up crewmates, e então eles saíram para a Cape Verde, pick up mais crewmates e pick up mais supplies, e então eles voltaram para o mundo. Então eles voltaram para o New Bedford, e todos esses pessoas estavam achando, eu não quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. A cidade se transformou por causa da influência do portuguesa de whaling. e o museu em si mesmo tem entrado e mudou. E a história do Azoriano de whaling é contada aqui. Temos artefatos de whalers, temos livros de whalers de whalers de whalers, temos navios, e temos todos esses diferentes recordes de como a comunidade portuguesa cresceu e prosperou através do whaling em New Bedford. A influência portuguesa e açoriana no crescimento desta cidade e a sua baleação é inegável. O museu honra toda esta história com uma coleção de mais de um milhão de instrumentos e artigos que capturam a realidade enfrentada pelos nossos imigrantes e todos os baleeiros. Então, o New Bedford Whaling Museum tem mais um milhão de objetos em nossa coleção. E muitos desses objetos são objetos de a base, de portuguesa de whalers, de Azoriano de whalers, de Cape Verdean de whalers, de suas famílias. Nós temos uma grande coleção de escrimshaw. Nós temos mais de 25,000 peças. E cada peça conta uma história de o que era como ser um whaler em cidade. Em addition, nós temos a maior coleção de logbooks. Então, quando os seus iriam para ir para o céu, é importante ter notíso sobre o que estava acontecendo em si. O que eles encontram? O que foi morto? O que foi morto? O que foi morto? O que foi morto? Os históricos foram mantidos. E nós temos os primeiros conta dos primeiros em nosso coleção. Nós temos mais de 2,500 de esses logbooks em nosso coleção. Mas nós também temos arte e pinturas que muitas pessoas pintaram enquanto capturaram essas histórias. Então, nós temos muitas contas de do que era ser um whaler português, vindo do Português, vindo para o New Bedford. Drew Furtado explica o impacto que a avaliação e a pesca tiveram no desenvolvimento econômico e social de New Bedford, destacando que, sem estas indústrias, a cidade não seria a mesma que é hoje em dia. do Português. Halei realmente definiu a cidade. Você sabe, começou em Nantucket, mas as Nantucket começou a ter overcrowded com os vozes de vozes, eles encontravam o Português de New Bedford, que era um porto mais fácil de chegar em e de fora. Nós tínhamos a infraestrutura já ali, e aí a cidade construiu por um whaling. E o que whaling trouxe New Bedford foi a frota de baleeiros de New Bedford era uma das maiores do mundo, se não a maior. Mas devido a inovações tecnológicas e a procura de novos recursos, muitos acabaram por abandonar esta indústria perigosa. Há duas coisas que aconteceu, a invenção do petróleo no Texas nos estados e os noruegianos e seus vozes de vozes de vozes de vozes. Estes vozes foram diesel-pourados, tinham canões explosivas e eles decimaram a população de vozes. Os vozes de vozes não tinham competido com isso, não queriam investir em estes grandes vozes. Na época, eles disseram, podemos fazer mais dinheiro com textiles, podemos fazer mais dinheiro com rozeiros, podemos fazer mais dinheiro com mineração, podemos viajar para o norte e encontrar o deus e ovo. Drew destaca a evolução do museu ao longo dos anos, focando-se hoje em dia não só na história e impacto económico da baleiação e no Bedford, mas também na conservação biológica e preservação da baleia, já que muitas das suas espécies estiveram perto da extinção devido a esta indústria. Inicialmente, nós contamos histórias de whalers que estão procurando de vozes e harvesting de suas recursos. E em alguns funções, o museu quer que isso não aconteça de novo. Se você olhar o que está acontecendo no mundo agora com o o overfishing de whalers, esse impacto ainda está acontecendo hoje. O museu está realmente tentando informar o público sobre onde nós vimos e o que estamos fazendo hoje e como as whalers estão na cornação dessa história. O diretor destaca o entusiasmo que sente sobre o futuro deste museu, assim como o impacto que esta instituição tem na comunidade local e nas mentes mais jovens. Estamos constantemente surpresos sobre o número de pessoas que vêm para este museu. E é afirming que nós estamos fazendo o melhor e indo na direção e nos inspira a nossa missão. O missão é promovar a cultura de arte e ciência e cultura de este marítime region. E esses momentos nos remindem que nós temos muita trabalho para fazer e que nós precisamos de fazer isso.